Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos saber um pouco mais sobre o que vai acontecer no próximo capítulo de Éramos 6. Mas antes, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os resumos e novidades dessa novela, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, feito isso, vamos para o vídeo. Mas antes, eu gostaria de saber, você acha que Lili irá perdoar Julinho depois de descobrir suas traições com Soraya? Sim ou não? Me diga aqui nos comentários qual a sua opinião, ok? E agora vamos saber um pouco mais sobre os próximos acontecimentos que irão ao ar na novela Das Seis, nessa quinta-feira referente ao capítulo 105. Carlos exige que Isabel se afaste de Felício e discute com a moça, dizendo que ela deveria cuidar mais de sua reputação e da reputação de sua família, que já tem enfrentado sérios problemas. Mais tarde, com Alfredo já se vestindo após ter tido relações com Karine, a mulher pede que ele pegue uma caixa e abra o presente que ela lhe deu. Um relógio de bolso. É lindo, adorei o presente. Karine, não tem risco de seu Assad desconfiar das suas vindas a São Paulo? Não entendo como ele deixa a mulher tão solta, questiona Alfredo. O Assad também fica solto, Alfredo, e aproveita para se divertir sozinho no Rio. Mas não como nós dois, tenho certeza, diz ela. Anteriormente, Karine já havia confessado para Natália que não tinha paixão por Assad e custava suportá-lo, já que ele não acompanhava seu ritmo, era velho demais e roncava. Inês se arruma para esperar Carlos e Shirley faz insinuações contra o rapaz para Afonso, demonstrando querer atrapalhar o relacionamento da filha a todo custo. Inês encontra Alfredo e Carlos os observa. Aí ele questiona a jovem sobre o que tanto conversavam e ela, nervosa com a situação e com medo de que as coisas fiquem pesadas em seu relacionamento, acaba deixando escapar que Alfredo se machucou depois de fugir da polícia e ela o atendeu no hospital. Cada vez mais magoada, a moça acabará explodindo de vez ao descobrir que o companheiro traiu sua confiança ao não guardar segredos sobre o dia em que ela precisou atender Alfredo. Depois de deixar a informação escapar sem intenção, Carlos denunciará o irmão para Lola. Com os nervos à flor da pele, o casal acabará brigando por conta do arruaceiro. Alfredo passa as noites discutindo política. Eu pergunto o que ele ganha com isso, questionará o almofadinho. Ele ganha uma vida só dele, faz o que tem vontade, é livre, rebaterá a garota. Ora, diz isso do meu irmão com essa admiração toda, reclamará Carlos mordido de ciúmes. Digo sim, digo porque às vezes preferia, quero saber, prefiro. Queria que fosse como Alfredo. Dispara Inês. Carlos então se entristece quando Inês demonstra sua admiração por Alfredo. Shirley distrata Carlos, tentando mais uma vez afastar o casal para que sua família se distancie de Lola e ela possa tanto tentar recuperar sua vida e ficar novamente ao lado de Afonso. Afonso reclama da presença de Shirley para Virgulino, ressaltando que somente deixou a mulher voltar e ficar em sua casa por causa de Inês, com medo de perder a filha novamente. Justine e Tandoca se despedem e se emocionam, já que criaram um vínculo muito grande, como se fossem mãe e filha. Lúcio confabula com Nero e Tião sobre manifestações políticas e participações perigosas em movimentos contra o governo, pois na época eram combatidos violentamente. Alfredo e Adelaide têm uma séria discussão novamente e a relação dos dois acaba ficando ainda mais abalada, principalmente depois da aproximação do jovem com Inês e suas comparações com as atitudes da jovem. Olga critica Zeca por seu comportamento na casa de Emília e diz que ele vai acabar estragando tudo novamente e deixando a família em maus lençóis. Mas e aí pessoal, esses foram todos os acontecimentos da novela que irão ao ar nesta quinta-feira. O que você achou dessas cenas? Tá gostando da novela? Diga aqui nos comentários, porque sua opinião é super importante para o vídeo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei se tiver gostado do resumo e também inscreva-se para continuar ligadinho nos resumos de Éramos Seis. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.